Salve, amigo do Auto Vídeos! Agora é hora de papo de ônibus e mais do que especial. Sente só essa máquina aqui, que espetáculo! É estrela? É Mercedes-Benz? A gente tá aqui no campo de provas oficial da marca pra contar pra você, de um jeito como você nunca viu, sobre oito diferenciais que envolvem redução do consumo de combustível. Afinal de contas, se consome menos, gasta menos e o meio ambiente agradece também, Navarro? É, e o Auto Vídeos traz você aqui pra dentro, essa pista de teste da Mercedes que não tem tanto tempo assim e a gente já tá aqui colocando você pra ver de perto esse ônibus, como é que ele funciona na prática. O que é que o coração dele consegue ser tão inteligente e consumir menos combustível? Você vai ver detalhes, saber tudo o que acontece aqui, inclusive com uma pessoa especial da Mercedes-Benz pra contar esses detalhes, Lian. Exato, é tecnologia de ponta, Mercedes-Benz, origem na engenharia alemã. Então tá na hora de você descobrir isso tudo com a gente. Vamos nessa? Bora! É Mercedes-Benz, é ônibus e a gente tá aqui pra falar do pacote Fuel Efficiency, redução de consumo de combustível, nas linhas O500, RS, RSD, RSDD, DD, dois andares. E esse pacote pode oferecer redução de 2% a 8%, Navarro. Pois é, Lian, economia de combustível e pra explicar tudo pra nós em detalhes. Quem que a gente tem com a gente? Orlando Zibini. Tudo bom, Orlando? Prazer, obrigado mais uma vez. Tudo bom, Orlando? Sempre conversando com a gente, explicando tudo. Não vai ser diferente agora. Economia de combustível. Vamos falar um pouquinho desse pacote Fuel Efficiency, né? É eficiência de combustível. O que a Mercedes fez nos últimos tempos? Nós melhoramos os periféricos e fizemos algumas modificações de parâmetro de caixa, modificação de painel de instrumento com algumas informações pro motorista. E a gente vai explanar com mais detalhes, cada um deles, o quanto que ele vai trazer de economia pra você que é o nosso operador. A gente também tem um aspecto de sustentabilidade aqui, é redução de material particular, do CO2, NOx, né? Claro, como consequência, tudo isso vem junto, né? A parte ecológica também foi contemplada. O Mercedes, pessoal, tem mais de 50% do mercado dos rodoviários, mas vocês lá da engenharia, e o Orlando é da engenharia de produtos lá, Mercedes. Trouxe o cara do produto aqui pra falar sobre realmente o que que tá acontecendo. lá atrás, principalmente dentro do motor do coração, e aí ele vai contar tudo. Aqui é engenharia, né, Orlando? Vamos entrar no detalhe do que foi modificado. Então, oito diferenciais, vamos nessa agora pra lista. O primeiro diferencial muito bacana é que a Mercedes-Benz preparou uma mudança na caixa automatizada PowerShift GO240 Navarro. É, agora a gente vai entender na prática o que que isso significa. A gente tá falando de uma atualização de software, basicamente? Foi, foi uma atualização de software. Nós tínhamos a caixa anterior, a GO240, ele tem um módulo eletrônico, esse módulo conversa com o módulo do veículo. Com todas as modificações que nós fizemos nos últimos tempos, outros módulos precisaram de atualização. Então, nós aproveitamos estas mexidas nos outros módulos e colocamos um programa novo de troca de marcha, mais adequado pra topografia brasileira. Com isso, a caixa passa a ser mais econômica, mais suave e o casamento da caixa com os motores de maior potência, ela veio a casar o powertrain de uma forma muito satisfatória. Então, a melhoria principal foi a troca do software que comanda a troca de marchas do veículo. É, pra entender isso melhor, né, Lia? Vamos explicar rapidamente, a gente tá falando, né, claro, de um item que tem toda a parte mecânica, componentes mecânicos, mas que tem a eletrônica embarcada, que justamente atua pra controlar, conduzir essa parte mecânica pra o seu modelo ótimo de funcionamento. Então, a ideia da atualização de software é justamente essa, quer dizer, você tem novas informações a respeito do uso do ônibus no geral, e aí você compila essas informações e atualiza pra que você veja isso na prática, no dia a dia, né? É, uma caixa automatizada de oito marchas, ela tem duas overdrives, duas marchas a ré, e isso que o Navarro falou é fato, ele vai conversando, na verdade, todos os sistemas eletrônicos, eles conversam. No momento que a caixa faz a mudança, ela pergunta, motor, você tá com torque ok? Ok. O freio tá acionado, o retarder entrou, ela faz uma varredura, tá tudo ok, ela faz a troca. E como você tem um fluxo de informações muito grande, com a melhoria dessa eletrônica embarcada, foi possível mexer também no software da caixa. Trocas mais rápidas e eficientes agora? Ela troca de marcha numa rotação um pouco mais baixa a visão da economia. Por que que veio a economia? O parâmetro original dela, ela te dava um pouco mais de desempenho. Isso daí foi trazido pra um patamar que lhe traz mais economia, só que importante. Quando a gente fala que tem um software que foi modificado, muitas vezes o cliente vai pedir pra flechar o carro que ele tem. Não dá. Eu tenho módulos novos e esta modificação, ela exige que todos os módulos conversem. Aí se flechar que você tá comentando, seria colocar uma outra versão. Seria atualizar o carro resistente. Isso não dá pra fazer. É preciso já adquirir o veículo na configuração final. Exato. Então vamos conferir mais novidades, principalmente lá no coração dessa máquina que reduzem consumo de combustível. Finalmente a gente chegou aqui no coração dessa máquina pra falar de um diferencial bem bacana. É o Viscitronic. É o gerenciamento eletrônico do ventilador, do radiador. É isso mesmo, Orlando? Conta pra gente. Ele vai funcionar da seguinte forma. Ele tem um conector que ele conversa com o modo do motor. Ele pergunta, motor, você tá em qual temperatura? No passado, como que isso funcionava? Essa peça que tá aqui atrás, aqui tem um acoplamento viscoso. Você tem um gel que vai entrar numa cavidade e ele vai arrastar a hélice. Só que ele era quase uma acopla-desacopla. O range de funcionamento dele era muito grande. E essa hélice aqui, ela consome uma potência razoável do motor. O que foi feito? Você coloca agora um dispositivo eletrônico. O range de funcionamento dele diminui. E ele só vai entrar em funcionamento na hora que o motor realmente demandar um resfriamento. E outra coisa que ele faz também. O motor entendeu que precisa, mas não precisa de toda a carga de arrefecimento. Ele vai acoplar o suficiente pra essa hélice começar a virar, diminui a temperatura e ele desacopla. Então ele passa a ciclar com mais vezes do que anteriormente. No sistema anterior, ele fica arrastando essa hélice o tempo inteiro. E isso daqui te traz entre, dependendo do trânsito, dependendo do lugar onde você tá, ele traz entre 0,5% até 1% da economia de combustível. Fantástico, pessoal. Quando a gente fala de motor a diesel como esse aqui, precisa de muito resfriamento. A gente tem aqui nas laterais, como você tá vendo aí nas imagens, uma série de entradas de ar. E então qualquer benefício aqui é muito significativo. Então com essa inteligência eletrônica, ele acaba, assim, bem entre aspas pro pessoal entender, consumindo um pouco menos de energia do motor e isso impacta no... A grosso modo, vocês podem entender dessa forma. Quando entra o alternador do carro passeio, vocês percebem que a marcha lenta diminui. Imagina um alternador entrando o tempo inteiro. É o que acontecia. Então agora, como você tem um gerenciamento, à medida que essa eletrônica vai evoluindo, os periféricos da máquina vão sendo gerenciados. Então você só vai demandar potência no momento que precisa. Os sistemas anteriores, eles demandam rotação e consumo de potência o tempo inteiro. Com isso, você vai melhorando a eficiência da máquina. Ganho significativo aqui e em outros itens também. Vamos descobrir mais agora. Mercedes, tem uma mudada ali no compressor de ar, otimizando a energia, Navarro. Pois é, Lian, o legal é que a gente tá falando, né, Orlando, também de vários ganhos pequenininhos em vários componentes, partes do sistema, que depois representam um ganho significativo de redução de combustível. Explica pra gente um pouco desse contexto e fala dessa novidade aqui também. O conceito que nós temos é pegar a máquina térmica, deixar ela funcionar com o rendimento dela de todo o periférico que consome potência, tentar gerenciar esse consumo de potência. No caso aqui é o compressor de ar. E como que ele vai trabalhar? Ele trabalha bombeando o ar para os tanques. Todo o consumo de ar do carro é suprido por esse compressor. Sistema de freio, sistema pneumático, troca de marcha. Só que o que acontecia? Quando os cilindros estavam cheios, o compressor ele continua trabalhando, ele tem uma válvula de alívio, só que ar sendo comprimido. Você tem um esforço de compressão. Como que vai funcionar agora? O sistema está cheio, o sinalzinho pneumático, ele vai mandar um sinal pneumático no cabeçote. Ele abre uma válvula. Então aquele tempo de compressão, o motor precisa fazer força para comprimir. Como a válvulinha de alívio está aberta, o tempo de compressão é zero. Exemplo simples. Pega uma seringa de injeção, fecha a parte superior e tenta pressionar o êmbolo. É ele cheio. A válvula é de alívio. Tira o dedo de cima da parte superior da seringa e movimenta o êmbolo. Ele vai movimentar livre. Com isso daqui, também entre 0,8% e 0,5% da economia. Aí você vai somando as economias dos periféricos, você vai somando a economia total que foi conseguida com essas melhorias introduzidas no carro. E além desse aspecto no consumo, isso também tem reflexos em temperatura e também nível de ruído, Orlando? Diminui, porque são componentes que não ficam trabalhando o tempo inteiro. Você começa também, somos ruídos gerados? Ruído de ventilador, ruído de compressor, ruído de correia, ruído do compressor do ar-condicionado. Você também diminui um pouquinho, não muito, mas ajuda também a diminuir. Mas tem mais diferencial. Agora é a vez do TPMS, um sistema muito inteligente, bacana, relacionado ao monitoramento da pressão e da temperatura dos pneus, Orlando? Isso, pressão e temperatura. O que ele vai fazer? Você tem sensores que são colocados no chassi. Dentro da roda, você tem um outro sensor que está medindo a pressão e a temperatura. Ele manda informação para esses sensores externos, comunica com a antena e a antena vai entrar em contato com o sistema do carro e alimentar esse painel aqui, onde você vê a pressão dos pneus, de cada um deles e também você consegue ler a temperatura. E qual a vantagem disso? É sabido que o pneu que está com a pressão mais baixa, ele gera mais arrasto, mais arrasto, mais consumo. Não é que ele melhora o consumo. Ele evita que você se prejudique consumindo mais com o pneu que está descalibrado. E tem a questão da temperatura. Você imagina lá atrás do pneu de rodado duplo. O motorista parou por qualquer motivo, fez aquela checagem batendo o martelo. Só que ao longo da viagem ele veio a perder pressão. Você tem ainda o risco de incêndio. Então é um sensor que vai te ajudar a economizar e também como ganho secundário, a segurança que evita que aquele rodado duplo venha a pegar fogo e às vezes perder o carro. Uma parte importante destes painéis mais modernos, todas as informações que fogem ao que foi estabelecido, ele aparece na forma de pop-up. Ele se sobrepõe a todas as outras informações que estão presentes. Então vem um alerta que vai em cima daquela informação que ele estava vendo naquele momento. Isso, ele fica com aquele pop-up aceso até que ele tome uma providência e corrija a falha. No painel, com toda essa tecnologia que o Orlando estava comentando, a gente também tem um item específico ali relacionado à meta de consumo. Então a empresa ali define uma meta, vai parar no painel, isso aí facilita a vida do motorista, é isso? O ônibus conversa com o motorista? Facilita, é, o ônibus conversa com o motorista. Hoje como que funciona? Um mês depois alguém pega um relatório com base no tacógrafo ou na telemetria e vai ver que o veículo consumiu um pouco mais em determinado dia. Ninguém lembra mais se choveu, se teve um acidente ou seja... Eu não lembro o que almoçou naquele dia, né, Orlando? É, então... Aqui, o que vai acontecer? Aqui nós temos uma bomba de combustível que ela vai ficar verde quando você atinge a meta, você programa a meta e caso você não atinja, primeiro fica amarela e depois ela fica vermelha. Então enquanto você dirige, você pode ver se você está cumprindo ou não e é fácil de ver, né? Ela vai aparecer de uma forma bem clara. Aqui no exemplo que nós fizemos de propósito, colocamos uma meta de 3 km por litro só que nós estamos na pista de teste realizando esse trabalho. O consumo foi de 1.21, olha lá, ele aparece e a indicação vermelha que a meta não foi atingida. É o ônibus parado, Rodé, aqui funciona. Anda, para, para, para. Tá calor, então... Aí ia ser realmente um caso fora aqui, né, mas... É legal para mostrar. Para a gente ver. E ele vai te ajudar. É o motorista sabendo como que a máquina está reagindo à condução dele de imediato, não aguardando um relatório de viagem chegar um mês depois para identificar o que aconteceu e tomar a medida qualitiva. Pode parecer uma coisa simples e até assim, nossa, mas isso é um item realmente relevante para redução de consumo de combustível? Poxa, o motorista é uma das peças mais importantes quando a gente fala também da boa condução. Boa condução pensando. Também em economia de combustível, a gente fala muito de segurança, fala, né, da questão do conforto, etc, mas ele está ali com o pé no acelerador, quer dizer, então ele tem as reações dele que vão influenciar no comportamento dinâmico também do carro e consequentemente no consumo. Exato, pessoal. Isso daqui é muito interessante também porque vamos pensar um caso prático aí. Tem uma empresa grande aí que faz algumas linhas rodoviárias, trajeto de uma cidade até outra e aí então a empresa define ali uma meta de 2.6 ali de consumo de combustível. E tem algumas empresas que a gente sabe também, Orlando, e pensando no motorista também, que acabam premiando financeiramente os motoristas que acabam cumprindo essa meta. Que conseguem cumprir a meta, exatamente. Isso vem complementar outros sistemas, né? Tem empresa que até o sistema de para-brisa, eles sabem que se choveu, acionou o para-brisa, a velocidade tem que ser tanto. Acima daquela velocidade o motorista também é penalizado. Então é mais um sistema que vem para ajudar. Agora é hora do pacote High Torque da Mercedes-Benz porque dentro da família dos chassis a gente tem o RS, o RSD, o 1836, o 2436. Então o que a Mercedes fez? Ali nos motores com 360 cavalos aumentou o torque. Era de 1.600 Nm e passou para 1.850. É isso, Orlando? 1.850. A potência subiu um pouquinho também, era 354, foi para 360. E a vantagem disso tudo? Nós conseguimos aplicar a GO210, que é uma caixa que tem uma overdrive, então a relação é mais longa. Trocamos também a redução de eixo traseiro para fazer com que o sistema todo ficasse compatível. Então com o High Torque, com a GO210, com a relação 3,66 para 1, deu algo ao redor de 1,5, 2% de economia. E também com esta melhoria que foi feita no torque, como elevou o torque, ele também funciona melhor quando aplicado a GO240. O legal dessa realidade que a gente está explicando, Orlando, para o pessoal entender, principalmente aqueles que vêm do mundo do carro, de passeio, que estão acostumados só a dirigir o seu carro no dia a dia, o pé mais leve do motorista consegue fazer com que o deslocamento do carro como um todo aconteça. Isso se traduz quando a gente fala que o torque está mais elevado. Torque está mais elevado e isso que você citou é importante também, porque nos motores a diesel ele aparece e tem um grande volume de torque em baixa rotação. Ele já vai liberar algo ao redor de 1.400, 1.500 Nm a 1.000 RPM, que é quase a marcha lenta no carro passeio. Então ele já começa com um patamar de torque muito alto em baixa rotação e você consegue fazer a troca de marcha com aquela casquinha de acelerador e é isso que vai trazer a economia de combustível. Em viagens rodoviárias isso daí acaba otimizando a capacidade dele de rampa e aí consegue fazer subidas com rotações mais baixas também e aí fecha esse ciclo de economia também. Quando você está na velocidade de cruzeiro, você está lançado a 90 km por hora, ele baixa quase 200 RPM, é bastante para motorizar diesel. 200 RPM a menos quando você está a 90, 80 km por hora. A economia vem toda daí, você tem mais força e na hora de uma ultrapassagem, vencer uma rampa, o torque disponível é bem maior, tudo isso traz economia com aquela casquinha de acelerador. Agora imagina o seguinte, eu sou motorista aqui, estou com o motorzão da Mercedes-Benz ligado e de repente eu parei numa garagem, num terminal que deixo ligado. Aí está funcionando o motor ali e isso daí acaba acontecendo muito na prática e gera uma série de desperdícios relacionados ao desempenho da máquina em ociosidade. Pensando nisso agora, existe um sistema de desligamento automático do motor Navarro. Olá Orlando, o Linha estacionou o ônibus, saiu andando lá dentro e deixou o ônibus ligado. Desligou automaticamente, explica para a gente isso. Esse é um sistema também que não se gasta combustível, eu sou andando, né? O carro parado também gasta. Então aqui é o seguinte, deixou o motor em marcha lenta por qualquer motivo, está no trânsito pesado, deu 10 minutos, ele vai cortar a ignição. Agora, se o motorista percebe que o trânsito começa a se movimentar lá na frente, basta ele mexer ou no pedal, no toque, no pedal do freio ou no acelerador, esses 10 minutos começam a contar de novo. Pouquinho antes de desligar, de novo aparece um pop-up falando, vou cortar, posso cortar? Se o motorista percebe que o trânsito vai se movimentar, ele toca no pedal do acelerador, ele vai começar a contar de novo. Se o cliente que adquiriu não quer o sistema, isso pode ser desabilitado. A contagem de tempo padrão 10 minutos, mas isso pode ser estendido também, até 20 minutos é possível estender. Então é mais um recurso que é colocado à disposição para poupar combustível. Vai da operação de cada cliente, se ele deseja ou não manter o equipamento em funcionamento. Opa, voltei aqui, desligou mesmo, Navarro? Tá vendo? Fui dar um rolê ali. Liga. Saiu, mas não tomou água ali, fazer o negócio, deixou ligar. Tem curiosidade aqui, porque a gente vai falar do sistema auxiliar de freios, o retarder, que é um sistema hidrodinâmico que é incorporado à caixa de transmissão. Mas além de auxiliar muito na frenagem, ele acaba também auxiliando na redução do consumo? Também, apesar de ser um item de frenagem, ele ajuda muito. Você imagina uma descida de serra, onde você tem a descida, depois plano, descida, plano de novo. Você fica o tempo inteiro, freia, acelera, ganha velocidade, perde. Com o retarder, você programa a frenagem que você quer. Ele está conjugado com o freio de serviço, aquele curso morto do pedal, ele é aproveitado, usou o curso morto, ele vai entrar. Você faz a descida de serra inteira, com o retarder acionado, sem ficar acelerando, buscando marcha. Você deixa o retarder trabalhar para você. Então, além da segurança, de manter os sistemas de freio mais frios, você não fica ciclando o acelerador. O que gasta combustível é ciclar e a troca de marcha. Então, o sistema complementar, que aparentemente é apenas freio, só que o ganho secundário dele também é bem significativo. Essa curiosidade é legal que o Orlando está explicando, porque muita gente tende a explicar o retarder apenas como freio. E ele está mostrando que ele tem essa capacidade de ajudar na manutenção daquela velocidade do veículo por um determinado período, o que se traduz em economia de combustível. Então, é interessante porque muitas vezes você vai assistir e ver conteúdos falando do retarder como um item muito mais de segurança. E a gente está mostrando que tem esse aspecto da economia de combustível quando você sabe usar o sistema. Quando sabe usar. O retarder, então, freio auxiliar, ali acoplado na caixa de transmissão e o acionamento por essa alavanca, cinco estágios. Cinco estágios de acionamento, o primeiro está conjugado com o freio de serviço. E o motorista de experiência, que ele conhece o trajeto, ele sabe o peso dessa máquina, que ele aproveita e embala. Isso aqui, a grosso modo, é uma bola de boliche gigante. Você tem uma inércia disso gigantesca. Você pode usar disso da própria natureza, a força da gravidade para embalar o carro. Controla por aqui, sem ciclar a troca de marcha, economia de combustível. E velocidade, a gente falou aqui de itens que auxiliam na subida. Esse daqui auxilia na descida porque com uma velocidade média superior na descida vai ter redução de consumo. Também, você mantém a velocidade e mantém a média sem usar a tração do veículo. Então, são aspectos muito interessantes aqui porque a gente está falando de redução de consumo, mas pensando na equação financeira, né, Navarro? Sempre. Então, o lance é que além de ajudar no tanque, auxilia também na preservação dos componentes do sistema de freio. E tem um detalhe, o Orlando está falando aqui de manter velocidade. Você deu esse exemplo. A gente está falando de economizar combustível, economizar equipamento. E a gente está falando do ponto de vista do passageiro, de chegar na hora. Porque se você também mantém velocidade no trajeto que você está fazendo, não tem aquele acelera, freia, acelera, freia, você também vai chegar no tempo adequado no seu destino. Então, como a gente está falando de ônibus, isso também é importante. Então, pontualidade também entra quando a gente fala desse tipo de item como retarda. Então, você descobriu com a gente aqui no AutoVideos, de uma forma como nunca ninguém tinha mostrado, oito diferenciais significativos relacionados à economia de combustível, num ônibus com toda a tecnologia de origem alemã da Mercedes-Benz. E a gente está aqui na pista oficial. Estou aqui agora na posição de guia, nesse modelo aqui, que tem a configuração Low Driver, né? E, por falar em Driver, a gente está aqui com o Manuel Pedrosa, que é Master Driver aqui da Mercedes. Beleza, Manuel? Beleza. Show, então. Então, ele está dando essa carona aqui para a gente encerrar esse vídeo e de uma forma muito bacana, porque é muito especial a gente estar aqui e podendo transmitir esses detalhes para você de engenharia, tecnologia, tudo aquilo de ponta que está chegando ao Brasil e pensando tanto em redução de consumo, como em relação a todos os custos e também na esfera ambiental. A sustentabilidade também é muito importante. Então, eu estou curtindo aqui esse meu rolê aqui na pista da Mercedes. Estou na posição de guia, mas quem está lá em cima, numa boa, com o Orlando, é o Corrado Navarro. Estou aqui ao lado do Orlando Zibini, engenheiro de produto da Mercedes, que explicou tudo para nós sobre a economia de combustível, Orlando. Um pilar importante para a Mercedes, que é a questão, né? Claro, da sustentabilidade, da economia de combustível, pensando no meio ambiente, e também para entregar uma operação cada vez mais interessante para os clientes Mercedes também. E a estratégia Mercedes, no fundo, é isso, né? É tentar aprimorar o veículo o máximo possível em todos os pontos, segurança, conforto, economia, entregar uma máquina rentável para o operador, seguro para quem viaja nesses carros aqui, e contribuir o máximo que nós pudermos para o meio ambiente. Obrigado por participar com a gente aqui no AutoVideos. Eu que agradeço, agradeço o nome da Mercedes, a participação aqui no AutoVideos, uma equipe sensacional, recomendo o canal para todo mundo que está assistindo. Obrigado, obrigado. Um abraço para vocês. E você que está seguindo a gente, claro, tem que fazer sua inscrição, ativar as notificações, seguir a gente em todas as redes sociais. Fala sério, só o AutoVideos para trazer você para dentro da pista de teste da Mercedes-Benz, que a gente está preparando muito mais novidades. Então, fica de olho, segue a gente em todas as redes sociais. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.